Música Rapariga digital Amiga Vou lhe chamar a minha mesa Pode dar que eu faço triste na cara dele Não lembra que ela nem vai gostar Só que a mulher que você tem Ah, eu fui negotar Eu só não dei na cara dele Para ver a minha lembrança Ele dera o meu braço E eu vou ler pra ele Só que o braço Abaixa o fogo e bosta Eu não sou sura, não E pede A farinha digital Nunca vão superar a fama mulher real A farinha digital Nunca vão superar a fama mulher real Essa trilha é de internet Que todo mundo morreu Que entra aí Vem cá com roupa mais bonita do que ele Vem cá Respeita Você não sabe o que eu passei Respeita a saudade Que eu sinto com teu ex Respeita Minha barriga de cerveja Respeita A minha moda sertaneja Respeita Você não sabe o que eu passei Respeita a saudade Que eu sinto com teu ex Respeita Respeita Minha barriga de cerveja Respeita As minhas modas sertanejas Respeita Você não sabe o que eu passei Respeita Respeita Minha barriga de cerveja Respeita As minhas modas sertanejas Respeita Você não sabe o que eu passei Respeita a saudade Que eu sinto com teu ex Respeita Minha barriga de cerveja Respeita As minhas modas sertanejas Respeita Você não sabe o que eu passei Respeita a saudade Que eu sinto com teu ex Respeita a saudade Maravilha